Olá, ouvintes da TV Taborense, venho aqui trazer uma grande notícia para vocês. Nessa tarde de hoje, consegui aprovar uma lei da minha autoria que refere-se a trote do SAMU. Essa lei se trata de uma... para evitar os trotes que se incidem no atendimento do SAMU. Então, na primeira vez, será uma advertência ao dono da linha, certo? E depois, na reincidência, será a multa de um salário mínimo e se continuar a dobrar o valor. Não é de hoje que sabe-se que existem muitos trotes no SAMU, aqui em Itaú Onda Serra, no Brasil. E aqui em Itaú Onda Serra, eu fico feliz em fazer essa lei para poder evitar, tentar limitar esses trotes. Porque a gente sabe qual a importância do SAMU aqui em Itaú Onda Serra. Grande instrumento da saúde para poder fazer a remoção, para salvar vidas. E um trote pode atrapalhar tudo isso aí. A gente sabe que, às vezes, um trote, a saída do SAMU pode ser desviado. E, com essa lei, a gente pode tentar minimizar esses trotes e fazer com que otimize o atendimento do SAMU aqui em Itaú Onda Serra. Muito obrigado e contente com esse vereador. Música 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 Legenda Adriana Zanotto